Eu queria agradecer a você pela oportunidade e dizer que a gente está muito satisfeito com essa decisão da Justiça Federal de São Paulo, porque é preciso o capital histórico que levou a essa ação popular suspendendo a multiplicação, a expansão desordenada da venda de munições, inclusive com o aval do Exército Brasileiro sendo atropelado. Então, eu quero recordar a reunião do dia 22 de abril, em que o Bolsonaro pede para o povo, ele manda recado aos palavrões, como vocês se recordam, para todos, e o recado dele é armar, quer dizer, povo armado é povo que não será escravizado para combater prefeitos e governadores. Na verdade, ele está falando em milícia armada e ele está falando em guerra civil, é disso que se trata. E é interessante que no final ele fala para o Moro e para o Fernando Azevedo, ministro da Justiça e da Defesa, eu quero aquela portaria já, quero que vocês assinem essa portaria. Nós fomos lá verificar, né, Fábio, o que aconteceu? Essa portaria, ela foi feita de encomenda, né, para o Cologue, que é um órgão do Exército, né, e o que aconteceu é que o general Eugênio Pachelli, que era o diretor desse setor de controle de armas, ele tinha sido exonerado no dia 31 de março, né, e a portaria foi assinada no dia 23 de abril, então é uma ilegalidade, inclusive existem as conversas por zap, né, e por telefone com um advogado do Ministério da Defesa, dizendo que ele precisava assinar essa portaria imediatamente, ele se desculpa e tal, e assina, quer dizer, uma portaria sem nenhuma validade, expandindo, né, a determinação do Bolsonaro. Mas eu quero lembrar que no dia 17 de abril, quatro dias antes, o Bolsonaro revogou três portarias, também da diretoria do Exército, que rastreava, cadastrava, né, armas e munições, armas e munições. Então, o Bolsonaro revogou as três medidas, entende, de rastreamento, né, de armas e de localização de munições, cartuchos e assim por diante, e comunicou, sabe primeiro a quem? Os chamados CAX, que é caçadores, atiradores e colecionadores, que é a sua base para formar figuras armadas, que têm direito a muitas armas, a muitas munições, ele comunicou primeiro isso, foi retuitado pelo Eduardo Bolsonaro, que é agora lobista da Sig Sauer, né, que é uma fábrica americana de armas. Então, o que aconteceu? Eles cometeram um erro, né, grave, né, Segundo, isso viola totalmente o Estatuto do Desarmamento, tudo por decreto e portaria, né, e mostra uma política, e eu acho que quem se beneficia do não rastreamento das munições, da expansão da venda de armas e munições, entende, quem se beneficia? Milícias, crime organizado, entende, e aqueles a quem o Bolsonaro quer armar. E com a anuência das Forças Armadas Brasileiras, que foram desmoralizadas nesse processo de revogação de portarias e de indução a esse tipo de conduta ilegal, feita por um general do Exército Brasileiro, foi uma grande vitória, né, essa liminar, entende, e nós vamos atrás também da mudança dessa questão do rastreamento. Fábio e amigos e amigas, o que acontece é que, para elucidar crimes como o da Marielle Fran, né, como o da juíza Patrícia Ascioli, entende, que todos eles, ou tem milicianos, ou tem polícia militar atrás, só com rastreamento de armas, é o fulcro para se investigar e poder chegar aos autores de crimes. Então, nós estamos vivendo esse momento de criação de milícias armadas, é disso que o Bolsonaro está fazendo, é falando na reunião do dia 22 de abril. É um atentado contra a democracia e é crime de responsabilidade. Obrigado. Obrigado.